E se eu viver, nunca mais, você vai viver Fiquei mais, e pelo amor de Deus, esse eu viver Minha vida em paz, eu também quero ser feliz com você Minha vida em paz, você vai viver 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 E aí você, qual é a parada? Eu mandei fomei sapelida agora, hein, doido? Comprei uma ideia pra nós capinar lá, até amanhã não dá pra fumar pra nós capinar o terreiro dele, não. Só um muar, doido. Ah, ele já comparou com a caninha. Muito show, doido, cara dirigindo um pulzão nisso aqui, ó. Aí, eu te ligo. Já tá resolvendo aí? Não dá não. Como é? É, o cara tá jogando aqui. Aí vem uma desgraça, peida no cara. Comecem a rezar, senão nós vamos chegar vivos. Aí diz assim... É, mais antes de chegar... Como é? Mais antes de chegar vivo do que chegar rápido. Não sei o que, tá baixo aculsionado. Tá muito frio. Aumenta mais o... Ah, se lascar. Ó, o cara tá passando, tá passando assim. Ó, o cara tá passando, tá passando assim. Alguém quer, o cara tá com o amor. Não tem que ali. Ó, o céu humano só tem casa sem com você. Quero te fazer feliz, mas não vencer Eu quero assim, pra ser minha paixão E quem tem só pra mim, seu coração 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 Eu quero amor assim E pra ser minha paixão 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 E que eu me ajude, que me ajude O meu amor é tudo, amor é tudo em qualquer situação Eu quero amor assim, pra ser minha paixão E que deixou pra mim ter coração Eu quero amor assim, que me ame como eu Pra mim, pessoal, pra mim também, do mesmo jeito Assim vai ter o meu só ser eu Eu quero amor assim, que me ame como eu Olha, lá por dentro da casa da mãe é show, pô Lá por dentro da casa da mãe é show demais Não tem nada não Eu quero amor assim, pra ser minha paixão E que deixou pra mim ser o coração Não é? Eu fui lá para o Moisés direto E que deixou pra ser minha paixão Aí dá pra sair daquele beijo Aí dá pra lançar lá pra aquele beijo, pra poder sair Vê, ó Vê, ó Dê, ó Olha aí Dê, ó Zé, ó Zé, ó Quem sabe o Mieda? Quem é o Mieda? Quem, rapaz?